Fala galera, Slug Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao canal aqui né cara, seja muito bem-vindo aí meu amigo, é isso aí mesmo Então hoje a gente vai falar, a gente continue a saga das piores distros do mundo, né, é isso aí, né E a gente vai falar hoje do Moibunto, velho, ô minha papo toda louca, a gente vai falar de Moibunto, né Uma distribuição japa, né velho, japa gear, japa, 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 japa Distribuição aí, é feita lá no Japão, né, os caras são japoneses, fizeram essa distribuição E o que significa Moe, né velho, porque o Moibunto, né, Moibunto ou Moibunto, não, é Moibunto, né Mas o que significa Moe, vamos dar uma olhada aí, o que significa Moe, porque os caras criaram, né Porque tem uma menininha ali, tem uma menininha nessa distribuição ali de wallpaper, de coisa arado A gente tem que saber o que significa essa porra, porque nem eu sei, velho, vamos botar lá no Wikipedia pra ver Então Moe, em japonês, é uma gíria que originalmente refere-se a um interesse, em particular, para personagens femininas descritas como fofas ou adoráveis Não sei, tá vendo na tela aí o Moibunto em funcionamento Ela tá ainda em desenvolvimento, como a gente, eu vi pelo site, ela tá na versão, tem a versão 18.10 lá Que é a versão 18.10, né velho, não sei nem a versão que é o negócio lá Mas a versão 18.10, então tá em desenvolvimento Tem poucas reviews aí na internet, né, tem de duas ou três pessoas fazendo Ensinando a transformar um Ubuntu normal em Moibunto, né Esse negócio é todo rosa, é muito rosa pra mim Provavelmente eles usavam aí também Unity, né E hoje estão usando essa nova versão aí, o Gnome, né, cara, o Gnome modificado aí pro Ubuntu Então é tudo rosa esse negócio Vocês tão vendo até o negócio aí, a barra aí, né, cara E tem um coraçãozinho, é tudo coração, velho, vermelho, verde, amarelo Jesus amado, os caras foram lá e pegaram o Mac e botaram Ah, vamos botar essa porra tudo em coração, velho Vocês são loucos, velho Se você tem uma barba na cara e faz essa porra, usa essa porra, você é meio louco da cabeça, velho Tá louco, rapaz Imagina o seguinte, né, imagina eu aqui, né, vamos imaginando Ô, filhão Oi Pode baixar aí um filme pirata aí pro pai, velho É... baixar filme? Não Não, não, não Não, não, não Música, filho Porque não, cara Música é o meu Moibunto, velho Deixa eu ver o meu computador primeiro pra botar o outro sistema operacional Que vergonha, né, velho Tudo rosa, rapaz Seja majo, rapaz Seja majo, rapaz Tá louco, é Moibunto Tem uma outra versão também Que é o Moilubuntu, cara Que é com a versão Lubuntu, né Que é a versão com o LXDE, né Daqui a pouco vai ser LXQT aí Porque, enfim O LXDE tá caindo fora E o LXQT tá entrando, né E é pesado o negócio Vai ser o quê? É a vida, né É a vida aí É a vida Essa versão aí De Moilubuntu é mais leve, né Vamos dar uma olhada lá no site, mano Pra ver qual é a ideia dos caras, né Vamos dar uma olhada no site Que é tudo rosa também Então esse é o site oficial do Moibunto É Moibunto, velho Eu tinha falado Moilubuntu É tudo coração, né Vocês estão vendo Tem um monte de coração aqui É vários ricos, temas, né Na verdade, isso aqui é um Ubuntu Que só botaram um tempo Não sei por que o pessoal insiste em botar A porra Do... Eles pegam e... Ô cachorro, filho da pô Eles pegam e... Fio da pô Eles pegam Eles pegam sempre o Ubuntu, velho Pra fazer customização, velho Faz de Debian, então, velho Debian é melhor, cara Mas tá aí, cara Tem uma versão 18.10 Como eu falei pra vocês E ela se enquadra perfeitamente Nas piores distribuições do mundo, né Aqui tem algumas linguagens Não tem português no Brasil ainda Como provavelmente o pessoal tá vendo esse vídeo aí Alguém vai se encarnar Porque esse... Graças a esse vídeo, né Eu fiz porque tem um amigo meu Gosto desses negócios que anime aí Eu não sei como se chama de negócio aí Eu só gostava de Dragon Ball na época E não vive mais nada Não gosto mais nem do desenho O cara usa sua distribuição, cara Ô, é que vergonha, né, mano Uma distribuição rosa dessa aí Isso é louco, velho Vai usar um Slacker aí Um Gentoo Cria vergonha na cara Um Artileno Se tem um Artileno, tá bom Vamos ver os temas aqui Vamos ver, eu dou uma olhada aqui Donate Bitcoin, ó Os caras tão por dentro, né Ó, aqui tem um wallpaper Cara, é bonito Pra mulher, cara Uma distribuição dessa aqui Pra essas meninas aí, tá bom Pra macho não dá, né, velho Seja homem, rapaz Seja homem, rapaz Legal Os caras aí fizeram É... Teve um design por trás, né Não dá pra fazer um negócio desse aí Eu acho que... Isso é um design, né Aqui tem ensinando, ó Routubuibundu Eles ensinam aí, ó Tem o Bionic Beaver E o Cosme Cutlifish Cutlifish, né Tudo em japonês aí Eles ensinam aí Como fazer essa customização Ensino na verdade não É, ensino, né Ensino E tem um download aqui das coisas Você pode baixar Ó, desde 2016 que eu tô vendo aqui Então desde 2016 Que a distribuição tá sendo mantida, né Logo acaba essa porra É... Tá aqui como ensinando a customizar E basicamente é um mundo modificado, né, cara Esse pior exercício do mundo aqui Tá muito fraco Essa... Esse vídeo hoje tá fraco Eu quero uma coisa pior Ó, se não comentar Opa, botei teu negócio aqui Ó, tem no comentário aí O que... Uma... Uma distribuição diferente, velho Uma distribuição totalmente diferente Que não tem aqui Nas piores exercícios do mundo Quero fazer um negócio melhor Porque... Esse negócio do rosinha Não tem graça, velho Não tem graça Ó, tem o Moibundo O estúdio também Eu não tinha visto Moibundo Moedora Meu Deus do céu Olha o nome, cara Moedora, maluco Meu Deus do céu Mas tem um monte Olha só Esse aqui tem um... Cadê o... Moibundo Ó, esse aqui é a versão... É, Lubunto É isso? É a versão Lubunto, né Aqui é o site da versão Lubunto Tudo em japonês, né Você que gosta do anime Vai ler essa porra aí agora Cara, não vai botar Com o tradutor nessa porra Vai ler assim Você que gosta de anime E tem a versão Fedora aqui também Que é o Moedora, cara Meu Deus Tá dominando o mundo essa porra Tá até em faculdade, né O que você tá usando? Moibundo Não gostei Não gostei, mesmo Pior disso do mundo Mais uma distribuição aí pra você Que gosta de anime E dá uma olhada nisso aí Eu não gostei, tá? Ah, é muito rosa pra mim Pra mim é um rosinho Outro vai Até, mas é muito rosa, cara Não gosto muito de coisa rosa aí Vai que alguém veio aqui E vai pisar Ô, Jeff, tô meio Se inscreve aí no canal E a gente continua Nossa saga aí Ao longo de dezembro Que essa saga Tá voltando Pra ficar, mano É nóis Tá? Abração a todo mundo E fui Ah, vai se fuder Tchau Tchau